Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 12, verso 27 e 28, diz assim Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Essas são palavras de Jesus. Jesus sabia que cumprir a vontade do Pai, que era a morte de cruz, não seria algo simples ou fácil. Ele sabia que os momentos da morte de cruz, os momentos da via cruz, não seriam momentos prazerosos. Iam provocar dor, iam ser difíceis mesmo. E Ele fala com os discípulos, olha, minha alma está perturbada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fugir desse momento? Não. Foi pra isso que eu vim. Pai, glorifica o teu nome através disso. Sabe, queridos, nas nossas vidas, às vezes, nós nos encontramos em momentos em que a gente precisa decidir se a gente vai cumprir a vontade do Pai ou se a gente vai fugir da vontade do Pai. E muitas vezes a vontade do Pai está envolvida nela em momentos dolorosos, momentos de dor, momentos em que nossa alma também vai estar angustiada. Mas cabe a nós, nesses momentos, decidirmos se nós vamos cumprir a vontade do Pai ou não. Talvez você está passando por um momento assim, um momento de dor, e está querendo fugir. Mas talvez é nesse momento em que o Pai vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Então faça como Jesus, não fuja dos momentos de angústia, mas diga ao Pai, glorifica o teu nome através desse momento. Que Deus te abençoe.